Quer saber meu nome? Meu nome é cocaína Louca, graça, gente, inteirinha Comigo você vai se sentir doido, doido Eu vou deixar bonito, muito bonito Depois você vai ter teu sono Eu vou devorar o seu nariz Quando a gente estiver bem Eu prometo a você uma parede a cartilha Parada em ciratória Ou um colapso no sistema de força central E me ocupe Você vai ver no que me ameteu o narizinho Aonde não é chato Meu nome é cocaína Se você quer que a campanha contra as drogas continue Ligue 2, 5, 10 ou 15 reais